Beleza, deixa eu ver aqui. E esse aqui é o Beleza. Beleza. O que é isso? Eu trouxe rápido na live aí sim, hein, Patricão? O Ayrton está querendo falar com você. Conseguiu falar com você? O Ayrton está querendo falar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito, 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 muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Não, esse aqui é semi, é tipo copiando o número do teclado mecânico, é mais barato. Não, 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 não. Não, não, não. Tá fazendo muito barulho aí? Tô nem clicando forte. Tá fazendo muito barulho aí? Tá fazendo muito barulho aí? Tá fazendo muito barulho aí? Ih, tá demais, você é louco. Ah, tá demais. E agora? Tá muito alto ainda? Partida encontrada. Ainda tá alto. Minha voz, tá muito alto ou tá muito baixo? Alguém pega a sede aí. Eu tô com sede. Eu tô com medo de diminuir mais. E sumiu minha voz, velho. Já conhece os seus truques, Brisinha? Você não é mais rápida aqui. Você não é mais rápida aqui. Eu tô com medo de ir. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. tem que pegar a coxinha dele o que é e aí e aí e aí e aí me levei fênix pelo menos que isso que pior que eu tava mesmo deixa eu ver se vai resolver agora e aí Nick Fass, beleza? sejam bem-vindos aí, obrigado pela tua presença aí acho que agora voltou, hein, parar de travar ou ainda tá travando ainda tá travando deixa eu baixar mais aqui primeiro ainda, primeiro ainda pronto, abaixei mais, deixa eu ver se agora vai preciso de entrega cheguei fênix hum, aí não dá valeu, mano, vou tá fechando a live aqui, mano depois eu vou tá tentando consertar valeu pela inscrição aí vai tá ajudando demais mas eu vou fechar aqui a live agora e...